Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como foi de final de semana? Hoje é segunda-feira. Seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata. Você chegou agora? Assiste todos os vídeos aqui do canal, você vai gostar. A gente aborda aqui tudo relacionado a Artrite Rheumatoide, doenças autoimune, reumatismo, lúpus, fibromialgia, enfim, aqui você tira suas dúvidas, onde você pode estar aí passando para o seu médico, para você aprender um pouquinho mais, tirar muita dúvida, né? Que a gente, quando a gente está passando por essa situação, a gente tenta procurar de tudo quanto é jeito, tentar tirar as dúvidas da gente, né? Então, sejam bem-vindos. E aí, como foi o final de semana? Espero que tenha passado tudo bem com vocês. E hoje o vídeo, eu não lembro também quem é a moça que pediu. Desculpa, desculpa. Mas ela quer saber qual o tratamento da Artrite Rheumatoide. Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu procurei fazer mais detalhado, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo. No final, eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês. Então, vamos ver o vídeo. Qual é o tratamento da Artrite Rheumatoide? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além da junta. A Artrite Rheumatoide é uma doença crônica e autoimune, portanto, ainda não tem cura, mas ela pode ser controlada. Existem tratamentos e medicações que vão possibilitar que a doença fique inativa e você possa ter aí uma qualidade de vida. O tratamento para Artrite Rheumatoide, ela varia de acordo com as características do paciente e a sua resposta imunológica. No momento de dizer qual será o tratamento do paciente, o médico reumatologista, ele leva em consideração as articulações atingidas pela inflamação, o grau de inchaço e a intensidade da dor entre 0 e 10. O tratamento para Artrite Rheumatoide, ela pode incluir aí orientações não medicamentosas, ou seja, modificações na rotina do paciente, que é recomendar aí a prática de atividade física, fisioterapia e hábitos saudáveis. Mas a intervenção medicamentosa também pode fazer parte do tratamento. Na Artrite Rheumatoide, assim como em várias outras doenças reumáticas crônicas, o seguimento pelo médico reumatologista é indispensável e deve ser contínuo. Os intervalos entre as consultas vão variar de paciente para paciente. Em alguns casos, as avaliações mensais são necessárias, enquanto em outros casos, com a doença de menor gravidade ou controlada, os intervalos aí das consultas é maior e pode ser aí estabelecido, tá? Os exames de acompanhamento são feitos com frequência para poder avaliar a atividade da doença e os efeitos colaterais das medicações no organismo, tá? E apenas o médico, ele pode diminuir ou aumentar a dose das medicações. Modificar o tratamento quando necessário, que ele vai poder fazer isso, ou indicar aí uma terapia de reabilitação mais adequada para cada caso, tá? Existe hoje aí o conceito da auto-eficácia, no qual o médico fala tudo sobre a doença para que o paciente entenda o que realmente tem. Isso aí varia de médico para médico, tá, gente? A partir daí, ele pode criar aí, então, os métodos próprios para poder ele minimizar a dor, diminuir a dor, e os efeitos psicológicos e físicos que a gente realmente sente, né? Nessas mudanças, e também em relação à alimentação, iniciando aí também, se for o caso, tá? A gente não é todo mundo, um exercício mais intenso, uma academia ou até tomando a medicação. No caso aí, se for preciso, né? Se os medicamentos não vão conseguir prevenir ou retardar o dano articular, o paciente, o médico, pode considerar a cirurgia como uma reparação das articulações atingidas. Ele também pode, essa cirurgia, dependendo de cada paciente, pode reduzir a dor e corrigir a deformidade. Ela pode, a cirurgia da artritis hematóide, ela pode envolver um ou mais seguinte procedimento, que é a substituição total da articulação, né? Tem a civectomia, que é a remoção do revestimento anormal da articulação, que impede aí de corroer a cartilagem e o osso. Tem a artrodese, que é a cirurgia que une um ou dois mais osso, para que a articulação não possa mais se mover, né? Felizmente, atualmente, essa mobilidade cirúrgica é cada vez mais rara, tá? Está praticamente aí já extinta. Tem também os medicamentos, tá? Que são, tem as drogas modificadoras do curso da doença, que esse medicamento age no sistema imunológico e ajuda a impedir o progresso da doença. Elas são, elas não são drogas paliativas, tá? Como os anti-inflamatórios, energéticos, corticoide, usados aí para conter a dor, tá? Elas são substâncias que vai modificar a doença, tá? As DMRDA são separadas em dois grupos distintos, que são, no caso, eu estou falando das doenças modificadoras do curso, são as drogas modificadoras do curso da doença que eu estou falando, tá, gente? Elas são separadas em duas partes, que são os biológicos, que podem ser os sintéticos convencionais, e os sintéticos alvos específicos e os biológicos. Isso daí fica fácil para o seu reumatologista estar explicando mais detalhado, tá? Tá bom, gente? Vamos partir para a parte da fisioterapia que você pode estar fazendo. Isso aí, o profissional que ele vai avaliar e vai sugerir as novas maneiras de você estar fazendo aí os exercícios para que possa amenizar e ajudar você nas tarefas dos dias a dia. E como eu já havia dito em outros vídeos, tem alimentação que, embora não exista aí uma dieta específica, aí tem uns alimentos, como eu já havia dito, que é os anti-inflamatórios, tá? Você pode estar utilizando aí os peixes, os legumes, frutas, azeite, que são bem mais saudáveis. É importante também eliminar e reduzir significativamente os alimentos processados, que ajuda aí a aumentar muito a inflamação. E muita gente pergunta, mas tem cura? Bom, gente, a medicina ainda não desenvolveu um método para a cura da artrite hematóide, tá? Contudo, o prognóstico do lúpus é melhor hoje do que nunca, como o tratamento é indicado aí, possível ter o controle dos sintomas, tá? Por isso que eu citei o lúpus. Mas como eu posso conviver com o prognóstico? Você pode tomar medidas para cuidar do seu corpo, se você tem artrite hematóide, as medidas de autocuidado, quando é usado junto com os medicamentos, você pode ajudar a gerenciar melhor os sinais e os sintomas, tá bom, gente? Para finalizar aí o vídeo, procure, gente, fazer exercícios, vai ajudar muito. Dormir bem. Eu sei que é meio difícil, mas procure, mesmo que seja durante o dia, se você estiver com sono, quiser descansar, vai ajudar muito. A qualidade do sono, ela é fundamental para o controle sintomático da doença. Em alguns portadores, pode sentir dificuldade para dormir, né? Por conta da dor, como eu havia dito. Ficando com o sono aí quebrado durante a noite, então fica muito difícil. Mas procurar aí, sempre que está dando soninho, você está dormindo, independente do horário, porque é o melhor dormir para que o seu corpo aí possa dar uma qualidade de vida, melhorar um pouco mais. Procurar também controlar o peso é importante, gente, quem tem artrite hematóide, por diversos motivos. O sobrepeso, ele pode causar uma sobrecarga mecânica, acelerar o processo da degeneração da articulação, ou seja, o peso sobre as articulações. Vai contribuir muito para a piora do quadro. Além disso, a artrite hematóide isoladamente aumenta o risco de doenças do coração e a obesidade associada a isso vai aumentar ainda mais a chance da doença no paciente. Ela favorece, a obesidade favorece problemas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, que já são doenças comuns na pessoa com artrite, independente do seu peso. Então, procurar aí controlar o peso vai ajudar e muito, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu só dei uma reduzida aqui em muitas coisas que a gente pode estar fazendo aí para ter uma qualidade de vida melhor, no caso da gente ser um paciente aí de artrite hematóide, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo artrite. Tchau, tchau! Voltei. Gostaram dos vídeos? Tirou a dúvida do vídeo em relação ao tratamento da artrite? Bom, gente, a artrite, ela existe várias classes de medicamento aí, para o tratamento, para o controle da artrite. Tem anti-inflamatório, corticoide, que são chamados aí, são a base de corticoide, né? E tem também as drogas antirreumáticas, modificadoras da doença, entre outros tratamentos aí, vai de acordo com o grau aí da artrite de cada pessoa, né? Então, espero ter tirado as dúvidas. Gente, eu não sei se foi o nosso amigo Carlos Transtad que perguntou, eu não lembro, que perguntou se eu tomo metrotexato e como que reage, como que eu reajo, se eu sinto algum efeito colateral, se está dando certo. Olha, eu tomo metrotexato, já tem muito tempo que eu tomo metrotexato. Como eu havia falado nos outros vídeos, o meu médico procura, está procurando sempre, está trocando de remédio, porque o meu organismo não se adapta muito bem não, gente. Por isso que eu estou assim, não controlada, né? Então, eu tomo metrotexato e ele me dá muita indisposição, gente. Eu tomo ele, eu tomo seis comprimidos uma vez na semana e eu passo muito mal, muito mal. Na hora que eu tomo, não, mas assim, como a gente toma, eu pelo menos eu tenho que tomar na parte da manhã, aí quando chega na tarde, já começa a dar muita indisposição, eu fico com muito enjoo, fico muito indisposta, mole, fraca, sonolenta, zonza. E, sei lá, umas sensações meio esquisitas, sabe? É, típico do metrotexato, realmente. É, em relação, se ele está controlando a minha doença, eu vou ter que ver através dos rames, que eu já estou tomando tem um tempo. Eu tomo ele junto com aquela injeção que eu já mostrei aqui no vídeo, chama da Limumab, que eu tomo ela. Tomo ela. É terrível, né? Tomo ela. Que eu tomo essa injeção, injeção, Então, eu tomo junto, eu tomo essa injeção, e tomo o metrotexato, e tomo o prednisona 5mg todo dia, o prednisona 5mg, o metrotexato 6 comprimidos uma vez por semana, e a injeção da Limumab, eu tomo, é aplicada uma vez ao mês. Então, todo mês eu tomo a injeção, né? Esses são os meus medicamentos, no momento, mas o metrotexato, eu passo muito mal, muito mal mesmo. E, nossa, horrível, gente, é assim, muito esquisito, sabe? Muito esquisito mesmo. E, no caso da injeção, o único efeito que eu percebi, que eu fico com muito sono, muito, 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 muito sono, eu aproveito e deito, mas eu não durmo não, viu gente? Eu quero estar fazendo as coisas, eu sou muito teimosa, assim. Então, se eu estou mais ou menos, eu sou terrível, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, sou terrível, terrível, terrível. Então, é isso, gente, eu vou ver se tem algum e-mail para me ler, porque eu estou com muitos, muitos comentários, eu vou marcar, para mim estar, eu vou marcar um por um, para mim estar respondendo. Deixa eu dar uma olhada. Bom, gente, estou vendo mais um e-mail aqui, quero mandar um beijo para a Ziza, Ziza Oliveira, beijo Ziza, ela falou, Renata, eu tenho uma, boa noite, boa noite Ziza, está tudo bem? Ela falou, tem um artrite, o meu punho dói muito, até tem nódulo, até, até tem nódulo, dói o punho, e vai para a mão, na palma da mão, parece que tem uma faca, no meio da palma da mão, só Deus mesmo, para nos ajudar, na praia, no final do ano, teve um dia, que pensei que ia morrer de tanta dor, mas creio que Deus vai nos curar, em nome de Jesus, beijos, Renata, fica com Deus, você já teve essas dores, Renata, já, beijos para você ficar com Deus, meu amor, melhora aí, Ziza, já tive, igual mostrei, em um outro vídeo, que eu, quando eu estou nessas crises, assim, com essas dores, eu uso, a munhequeira, que ela, que eu mostrei para você, que vai, vai estar na metade do, do punho, tá, e, eu uso para amenizar, eu, eu imagino, o que você está passando, eu sei, o que você está passando, que tem crises, que eu fico assim, eu tenho os dois, eu tenho, da esquerda e da direita, a munhequeira, para poder amenizar, a dor também, é horrível mesmo, eu sei, que você está passando, beijo para você, melhora, nossa, estava em um lugar, tão bonito na praia, a gente passar com dor, não poder curtir, é horrível, né, Ziza, entendo você, beijo para você, melhora, depois você faz, deixa aqui nos comentários, como que você está, tá bom, meu amor, procura quando, não sei se você utiliza, essas munhequeiras, procura comprar para você, ela é baratinha, você poder colocar nas suas mãos, para pelo menos, ela fixar, né, e, e não deixar você movimentar, tanto o punho, né, porque é horrível, a dor é horrível, beijo para você, ficar com Deus, tá, é, mandar beijo, deixa eu ver para quem mais, então é isso, gente, espero muito, vocês tenham gostado do vídeo, beijo para todos vocês, que sempre está interagindo com o canal, está sempre ajudando o canal a crescer, bom começo de semana para todos, o celular, bom semana de começo para todos vocês, deixe nos comentários o vídeo que vocês querem, fiquem à vontade aí para compartilhar as informações, ajudar a gente a se ajudar entre si, porque é bom, porque outros inscritos, outras pessoas entram nos comentários, e vê aí, ajuda bastante, tá, nossas redes sociais, Instagram, fanpage, Twitter, fique à vontade aí para você, estar lá acessando, tem o nosso e-mail, se quiser entrar em contato, falar comigo em particular, fique à vontade, esperei todo ouvido, tá bom, fiquem com Deus, bom começo de semana, com muita luz, com muita saúde, com muita paz, tudo de bom, realizações, e a gente se vê quarta-feira, então, quarta-feira, estamos aí, beijo, e até quarta-feira, deixa eu encostar mais aqui, porque o rosto bem, gordinho, tchau, tchau, até quando a gente volta, fui! e aí Legenda Adriana Zanotto